Oi, pequena Laila. A pequena Laila falou que aqui tem uma lamparina escondida e eu vim aqui pra procurar com ela. Eu acho que eu não vou perder o meu tempo dessa vez. Vem aqui, gente. Vê se essa lamparina tá por aqui por cima. Não é essa daqui. É outra lamparina de escama prata. Bora ver se tá aqui debaixo desse chapéu. Olha, não tá. Debaixo dessa sanfona, não tá. Cadê essa lamparina que ela falou que tem, gente? Me ajuda a procurar, por favor. Ela já tá pensando. Será que tá aqui detrás dessa corda? Não sei, gente. Não tá. Será que tá aqui por debaixo desse banco? Não tá, gente. Cadê essa lamparina, Laila? Rapaz, ela tá me deixando agoniado. Me chamou pra procurar essa lamparina. Não tá aqui em cima, não? Olha, não tá aí nessa bolinha, não. Será que ela vai me enganar de novo, minha gente? Bora procurar essa lamparina. Será que tá aqui nesse pé de coisa? Não tá nesse pé de coisa, minha gente. Cadê essa lamparina, Laila? Procura, procura. Ela tá acesa, será? Será? Olha, não tá, não. A lamparina tá aqui, só que a lamparina não tá acesa. Tu disse que ela tava ligada. Não tá ligada as lamparina, gente. Me enganou mais uma vez essa menina. Não, não me chama mais, não, que eu não vejo mais, não. As lamparina já é toda apagada. Rapaz, essa menina é coisada. Olha isso que foi, ela que apagou. Pois fica aí, não me chama mais, não, viu? Mais uma vez, a Laila me enganou. Deixa, deixa ver ela, deixa ela. Sai de lá com raiva, mas outra vez que ela me chama, eu não vou, eu não vou. Ela me enganou. Diz que tinha a lamparina, a lamparina tava acesa, eu cheguei lá. A lamparina não tava acesa, ela me enganou mais uma vez. Aí ela vai ver, ela vai ver.